Fala rapaziada, é o Zumba, beleza? Galera, vamos lá, a gente tá continuando com o episódio nosso do Alien aqui, eu acho que esse aqui deve ser o 39 ou 40, pra quem não se lembra no vídeo anterior eu encontrei uma arma nova, aquela base de pressão de gás lá, com dois tiros eu consegui matar o Android, então a arma é muito forte, ela ajuda bastante, acredito que a gente já deva estar próximo do final do game, por enquanto o Alien não apareceu ainda, tô tendo mais problema com os Androids do que com o Alien, e aí vamos ver qual que é, eu não lembro qual que era a missão, deixa eu só esperar dar uma download aqui, pra ver o que eu tinha que fazer, que eu ainda não lembro, tá com uma semaninha mais ou menos aí que eu gravei, o canal tá rolando bastante vídeo aí, porque vocês viram que eu deixei tudo no automático, né? Deixa eu só recapitular aqui, o que eu tinha que fazer, bater o reator, peraí galera, deixa eu só entender, fora o núcleo do Apolo, investiga o reator, tá, mas onde que é o reator? Cara, eu não lembro onde que é exatamente que eu tô aqui, pra falar a verdade, velho, maluco do céu, pra chegar até lá, como é que eu chego lá? Se eu não der de cima? Não lembro como é que eu subo pra lá. Vá até o reator, vá até o reator. Tem dois reator, tem dois reatores, cara, maravilha. Bom, vamos ver o que a gente consegue aqui, cara. Acho que aqui foi de onde eu tinha vindo, deixa eu só colocar um pouquinho quente, deixa eu só colocar um pouquinho de atenção. Agora parado e pra lá. Acrescimou? Só colocar um reator, ah, então já assistiu já. Essa arma de pressão de gás, ela é muito prática, cara, porque se arrepenta os androides. E assim, e eles são embaçados, porque se eles pegarem já era. Então não tem muito o que... Ah, legal. Tá muito louco, né, amigo? Olha que show. Ricardo, você já esteve no reator? Nunca fiz esse passeio. Eu já tenho. Muito obrigado. Cuidado, galera. Vamos lá, segundo o revólver, beleza. Olha a mulher desse passeio prazer pra mim. Uuuh, maravilha. Cara, essa daqui, contra os androides, é a melhor coisa que tem, velho. Vamos lá. Vou dar uma segurada um pouco. E o barulho dele andando? Olha. Ah, tem uma arma ali, cara. Galera, peraí, deixa eu só tirar um print aqui dessa tela. Eu vou usar isso daqui pra fazer a thumb do vídeo deles. E quer escopeta ali também? É isso mesmo? Graças. Bora, vivão. Barulhinha. Calma, violra, escopeta,按� 그래m a Dalga. É assim, isso daqui acho que é um dos detonados mais longos que eu tô fazendo, cara. Olha isso cara, a única coisa que eu perdi é só meu lançar chamas cara, que eu não sei onde foi parar Se quiser que agora como não tem um alien aí, não vai me resolver muita coisa Os androides se você tacar fogo eles não morrem Viu alguma coisa? Nada, tenho que ver os androides sobre os sistemas de controle de novo, tudo normal, não tem que acelerar nenhum Deve ter um elevador desligado em algum lugar Cara, um monte de coisa doido O que a gente consegue tá, pegar é uma impressão que é melhor Cara, parece até que eu tô do lado de fora da nave né, barato que é aqui Eu duro que eles estão com essa roupa aqui, aquela roupa me ainda bem não funciona Ai pegou, me largue, me largue, me largue Ai, gastei um tiro à toa velho, bom, vamos começar de novo E aí Viu alguma coisa? Não Deve ter um elevador desligado em algum lugar Deve ter um elevador desligado em algum lugar Beleza Super Beleza Calum Fast tap Sena Olha lá, olha ele em cima ali, tá vendo, a gangue Nossa, matei com um tiro só, mano Ah, agora sim Porra, até que enfim, mano Ah, no gogó, mano, tá com um tiro só, velho Ah, agora me interessou isso daqui Porra Desse disso Já limpa, né Morreu pra ele sair Não, não é um droide nenhum Só tem mais um tiro pra arma de choque O que é que tem aqui Sobe Galera, eu não vou arriscar, eu não vou arriscar ir até lá sem... Ah, não sobe Vou salvar o jogo Olha, ele puxou, eu não parecia que eu ia tirar uma porta Peraí, velho Tô tentando fotografar o raio, cara Beleza, acho que eu vou Se eu soubesse que o tiro no gogó matava Ficava muito mais prático, né Olha aí Olha aí Olha aí Esse caminho aqui eu tenho que fazer isso mesmo? Ah, é Pô, que merda, mano Vou igual uma ata, eu não sabia Não sei, cara Não sei, eu não fiz algum problema Cara, vou falar pra você, esse jogo é embaçado, viu, meu Porra, qualquer vaciladinha que você dá, você já empacota Sistema de programação da borda, o sensor de movimento é sua chave para a sobrevivência Use-o com sabedoria Ah, com certeza, cara Nossa, velho, que coisa não tinha Tô esquisito, hein Ricardo, estão todos aqui Quem? Todos os desaparecidos Todos estão presos em um tipo de ninho Não tem ovos, parece um cultivo Droga, cai fora daí, agora Destrua o ninho Vou ter que ir por aí, mexer o pataço dos carros do bairro Cara, mas peraí, deixa eu só sair aqui pelo objetivo dali, rapazão Vou bater uma profissão Carrega muito alto Ah, logo, entendeu? Ou seja, não tem um único alien aqui na nave Eles trouxeram os ovos pra tudo, mole Molho Olha isso Olha aí, gente O bom sistema da placa do capítulo aqui é que você consegue salvar, você consegue bater as fotos que você precisa E aí é pra gente que quer fazer a... não, 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 não Pra gente que quer fazer a cidade dos índios, isso aqui é muito bom Então eu vou sair aqui A gente está aqui A gente está aqui Vamos lá A gente está aqui E aí Fica Vamos lá Sacola velho... Ah não, pegou onde é? Ah, dançou o bot Não precisa usar essa parte aqui Save aqui? Não tem jeito Será que a gente vai com a traga aqui? Pegando as mãozinhas Acabei de falar, cara Há um barulho Há um barulho Há um barulho Ah, velho, para maluco, eu tinha atacado fogo. Ai, puta que pariu, velho, pior que agora tem eu assustei. Coitada da Ripley, velho, eu nem sei quantas vezes eu já matei, tá bom. Tchau. O que é isso? Qual que eu estou fechando isso aqui, olha Cara, o pé aqui parece que é igual, mano O que é isso? 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 Deixa eu só dar uma olhada Puta que pariu, velho Que susto, mano Eu tenho que fazer Tudo de novo Tudo de novo Eu já estou ligado em qualquer parada aqui O que é isso? 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 O louco, meu irmão. Que isso, velho? Aí é pra ferrar o pé da barraca mesmo, hein? Olha isso, cara. Olha isso. Ah, cofim! O que é isso? Cadê o filho da puta que não apareceu agora mano? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, ô ô ô ô, velho Ai ai, miserável, miserável, mano Cara, eu acho que não deve ser o mesmo, cara, que pela quantidade que tem ali de neve ali embaixo, deve ter ele uma porrada, cara. Vou só me localizar do outro lado que eu tenho aqui. Sobrecarrega o núcleo, tá? O reator central, sobrecarrega o núcleo. Tá, sou otário dessa vez, não. Papá. Olha isso, velho. Não tem nem como você olhar no sensor aqui, cara. Ah não, velho. Eu vi você lá. Ah, mas eu passei correndo, maluco. Cara, que bosta, velho. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, e dai-me paciência com esse jogo, viu, velho? Eu já nem sei se tem um só agora na nave, deve ter uma porrada. Cara, que coisa escrota que ficou, né, velho? Olha isso. Ah, tá lá, vagabundo. Eu achei que ia dar tempo de essa mão em jogo, mas o filho da puta deu a volta por trás, né? Vou falar o quê? Miserável, desgraçado. Ah, galera, a meta é chegar naquele save pra gente parar o vídeo, hein? Imagina, ele tá morrendo a roda aqui, sou eu agora, hein? A cara, a andada dele é pesada, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cara, tem dois, velho. Rapaziada, eu vou parar o vídeo por aqui. Já deu no saco já, acho que eu já morri demais já. A gente vai voltar daqui a pouco com a continuação aí. Valeu, galera.